o Bom, o último vídeo que eu fiz foi um bom tempo Eu estava jogando um pouquinho mais Boa-feira aqui, fiz uma missão Uma corrida evolui um pouco mais do carro Mas, agora se eu vir gravar Essa parte aqui, tem essa missão Aqui da história Vamos chegar lá Vamos ficar aqui E aqui E aqui E aqui Está tudo muito bom Então galera A gente vai começar a começar A gente vai começar A gente vai começar Caso ainda não for um desistido E aqui vão ser ninguém Não pode começar Nenhuma novidade aqui De vez Chega Vamos começar Vamos iniciar E aí Eu deixei o Lucas um mensagem Mas, vamos lá Guess I shouldn't be surprised Lucas ain't racing It's Pops cast a long shadow You know what I'm saying? You heard of Roberto Rivera, right? I've seen that corner dedicated to him at the garage Ha! Yeah Everybody loved that guy Mr. Clean Always fast, always fair No shortcuts No cheating He used to watch me and Lucas race All little Lucas wanted was to be a champion like his daddy Roberto too He pushed him hard Too hard? Eh You catch more flies with honey That's what my mama used to say That's why I got a sweet suspension kit Waiting for the out of town rookie who impresses me most There's a lot of good No cheating Mas é a noite que não tem mais bonito ainda No começo assim do jogo, por assim dizer Eu falei quando tinha gravado Mas, recentemente Jogando em off Eu fiz a missão lá Que a menina acabou perdendo o carro Porque o pessoal Nosso cara fez uma corrida E parou no posto Come on, now. Impress. This one's going to be fun. 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 que é isso aqui? ah, que eu já acabei de fazer qual que é a missão aqui agora? level 20, level 20 vamos fazer as atividades vamos fazer aqui tudo na tela beleza, eu estou aqui em cima, deixa eu ver se tem alguma corrida nova tem lá embaixo só outra aqui é mais do outro lado da cidade mesmo vamos começar por aqui, acho que tem mais vamos fazer uma viagem rápida, será? aqui, vamos fazer uma viagem rápida ali e dali a gente corre para outro lugar rapidão e já chega e aí, como é que a gente se tratou? você está recebendo bastante atenção na rua agora estou trabalhando nela é, legal, legal porque eu estou notificando que um lava liberou a sua missão da campanha vamos aqui nela então mais caras de patrulha passaram a minha porta esses dias um copo veio para inspecionar minhas recordes para ter certeza de que estou procurando licenças e procurando uma excusa para me derrubar mas eles não foram, certo? eu ainda não encontrei a razão certa mas eu não sei vamos ver qual vai ser essa missão let it slide Ei, é amigo Lucas, certo? ele disse que você quer que se encontre tem muita gente tem muita gente falando eu acho que há uma boa razão eu acho que a razão não é sua coisa não tem sido eu estou em como você pode lidar com a car não como rápido não como rápido vamos lá vamos lá eu vou mostrar o que eu quero dizer aqui vamos ok vamos dar um gas você quer que você possa se acolher com a velocidade então dourante lula vamos lá não um então Slam o gás, depois de volta e estirar. É suficiente para falar. Eu acho que alguém quer a minha sede. Primeiro, vamos fazer uma dica básica. Lembre-se, estirar no gás e estirar. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Isso é só. Puxa, cara. Eu tenho mais para dar. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Eu sei. Você está esforçando! Ok, bom! Agora tenta e mantê-se. Estir em um lado e acalte-se para mais de uma lida. Estir em cima e acalte-se para mais de uma lida. É isso que eu estou falando, dê-me mais. Great handling, tenta de novo. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Remember what I told you, slam on the gas to initiate, then steering and control is all up to you. Show me what you got. You sure know how to handle that thing. Bad luck. Don't worry. You got time to make it up. Damn shame that had to end. You're trying to impress. It's working. This has potential. Watch your lines. Damn, who's teaching who here? I'm liking your style. I believe. Real solid. I knew inviting you here was the right move. I'm going to swing by the garage and then use some tires. I want to see what you can do with the proper gear. Hey, no problem. I'll hit you up when I'm ready. I'll hit you up when I'm ready. I'll hit you up when I'm ready. You're going down. Tchau, tchau. Tá, vamos ver se liberou alguma missão da história. Eu acho que não. O que é isso aqui? Desafio de Drift, beleza. Então vamos pra noite. Night. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí, como é o Wayne? Ele se apresentou à arte do Drift? E nada. Vamos por isso aqui. Tem mais alguma coisa que pode pôr que por um acaso vai melhorar? Será? É, eu acho que não. Como não, né? O que é que tem aqui? O break? Vou colocar essa aqui só por desencargo de consciência, né? Outra coisa que tá mais baixa é o... Você tá falando que vai melhorar? E aí, vamos sair na noite agora. A gente conseguiu fazer um tutorial de Drift ali. Mas eu não consegui fazer no meu carro, apenas naquele carro. Talvez tenha alguns carros que sejam mais pra... E aí, eu tenho algumas boas notícias. Essa corrida contra os garotos do Drift ali, fez o que precisávamos. Se você ainda quer ir para a corrida, então é só isso. Opa! Ah, tem essa aqui que é durante o dia. Tem o do outro cara ali. Mas cadê o da menina aqui, ó. Vamos fazer. Vamos fazer ela. Eu não sei, mas depois do que aconteceu. Olha, aquele arco que está pegando minhas ruas, é tudo que ele pegou. Então eu estou pegando meu carro, e eu estou indo. E aí, agora, há um crew out there slingos todos eles que vão contra. Eles se chamam de Dream Killers. O que é, eles estão ligados em pressão. Eu acho que eles vão pegar e pegar o seu lugar. Quando nós começamos? Eles têm visto o trabalho. E eles querem dar uma cabeça de cabeça. Agora, o que não significa que nós estamos em cima deles. Eles só chamam isso uma sessão de espalho. Você não está passando a chance de botar alguns eagles? O que aconteceu com nós? Sim, foi nós até que o In-Hong disse que não tinha recorde de tomar meu carro. Aparentemente, isso nunca aconteceu. Isso é maluco. Você está me dizendo. Desculpa, mas você está rodando solo nesta. Boa sorte. Espera aí, tem duas delas? Ué. Tem duas delas? Tem duas delas? Você está uma corrida longe da sua suspensão, cara. E se você está com isso, me veja fora da velha corrida. Domingo? Então, agora temos os planetas no meio do mapa para poder destruir ele. Então, vamos tirar ele lá. Aqui. Tem aqui, Onaric. Olha, eu sou 228. O recomendado é 200. Vamos lá. Free to ask. O que? Seu carro não tem um pedaço, certo? Seu carro não tem um pedaço. Na questão do Drift, a coisa aí na hora meio errada. Ah, perdeu isso aqui. Putz. Peguei. Será que dá para alcançar? Peguei. Vamos tentar. Na questão do Drift, como eu estava falando, com esse carro eu estou usando um freio de mão. Não vai ficar bem, hein? Olha lá a posição. Cinquenta e sete. Cinquenta e sete. Ok, Google, liguei os policiais. Estou indo para um golpe alto e os 65. Se você realmente quiser se juntar, é tudo bem. Acho que não vai dar não, hein? Ela está um troleiro na minha frente, mas não está alcançando ela. Ela já está em 85. Oh! Ainda está se juntando lá? Os malditos geralmente estão. Que legal! Tem no final, meu. Agora ela me passar? Não. Consegui me matar. Ok, você está indo. Mas a última vez que eu chequei, não foi apenas eu. O que é a polícia? Tem dois aqui na minha cola. Beleza. Deixa eu voltar para a pista. Já era. Já era. Já era. Já era. Já era. Chega lá e... Completamos a missão da Nari. Conseguimos ganhar dela. Foi no osso. Eu tenho algumas boas notícias. Sim. É só o começo que queríamos. Ok, você sabe onde está a próxima. Eles estão esperando. Tique o Oscar atrás. Não irei normalmente nessa fa hook. Eu não em uma frente só. Pam, você tinha conhecer o hermito. Brossa. Estou super. Comente de dormir. Eu vou te fazer desejar que você nunca me mostrou. Não está com medo? Não posso cometer muita erro. Não, já foi 4% que acabou de começar aqui. Não é muito grande não. Dá para escutar que ele está aqui em cima. Você não vai estar em frente por muito tempo. É muito triste para você. Vamos lá. Vamos lá. Você não vai estar em frente por muito tempo. É muito triste para você. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Juntei esse tapão. Eles não estão me atingindo! Ele está reto. Ele está reto. Eu tenho uma corrida em minhas mãos. Olha lá. Está vendo? Ele já está na minha cola. Olha lá. A gente tem que executar uma vantagem. Ele já está aqui também. Estou corrigindo minha época. A curva está bem fechada à esquerda. Não, não. É já terminado. Aqui eu estou usando o freio de mão com o carro, no outro lado eu consegui fazer o drift apenas apertando e soltando o acelerador, só que aqui eu não estou conseguindo fazer o carro, deve ser o modelo, o estilo do carro que é mais focado no drift, ou o peleu que tem uma pegada melhor para o drift, aí geramos. Pegamos a Nari e o Oscar. bom estou vendo aqui tem só mais um, o Jon vamos lá, já faz os treinos da Nari é o terceiro corredor da noite ok, Head to Head é uma coisa, vamos ver como você está lidando com uma corredor 3 contra 1, é verdade você sempre pode dizer que desculpe eu tenho certeza que o lead vai entender você já matou dois deles o que é mais de um? o Jon o Jon agora os outros 3 eu acho que vai ser reto então vamos lá passando assumindo só manter ruva fechada à esquerda sim, estamos na frente acho que um deles deu uma embananada lá atrás eu estou na metade da corrida já curva continua reta então não ai um pouco para a direita 88 olha os ônibus ali na frente olha eu espero que eu não pegue está funcionando não não é fácil que as outras eu já também já ai finalizamos os 3 eu 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 Ah, o policial lá da última vez. Ah, ela não vai tentar roubar o carro dele. Ah, ela não vai tentar roubar o carro do policial, né? Ah, ela não vai tentar roubar o carro dele. Ah, ela não vai tentar roubar o carro dele. Ah, ela não vai tentar roubar o carro dele. Ah, o cara é corrupto, então ele tá prendendo os carros. Ah, o cara é morto. Ah, o cara é morto. Você realmente acha que ele é seu amigo? Man, isso é quase triste. Ah, o cara é morto. Ah, o cara é morto. Ah, o cara é morto. Não vai tentar cair. Ah, o cara é morto. Ah, o cara é morto. Ah! Como é que nós chamamos ele? Todas as unidades, algum pedaço de merda está me enganando com a minha peça. Descobre o lado do oeste e desculpe qualquer coisa que você encontre. Eu acho que é um sim. Ainda não acredito na quantidade de dinheiro que ele deveria estar estourando com. Eu acho que quando você tiver um pedaço, ele vai te impedir. Estou caçando aqui porque sabe que estava na Serra Bandeja, porque estava aqui. Deixa eu ver se eu consigo... Estou aqui em cima. Eu não vou fazer uma... A casa aqui. Vamos para lá. Não, não faz isso primeiro não. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Quase que eu fui para a água. Que feedinge? Daí, sangue Nossa 3x3 You're moving up Beleza Liberou alguns carros para nós Nissan Skyline GT Olha o do Brian Porsche Beleza Liberou isso aqui Olha isso aqui Turbocharger 30 mil Eu nem vi o preço Nem tinha visto O preço desse negócio Olha Esse aqui Temer inflável Ah Reduz o dano Descolisão Isso é bom pra caramba Põe esse aqui Também Já estamos gastando dinheiro Falar um pouco É isso aí Mas é isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa seu like Que vai ajudar a compartilhar Aqui o canal Beleza Ativa o certificação Pra você não perder nada Nenhuma parte aqui Dos próximos vídeos Que tiver aqui no canal Beleza Tendo um canal aqui De vários jogos Toda semana Temos vídeos aqui Geralmente de segunda E sexta-feira Beleza É isso aí galera O vídeo vai ficando por aqui Deixa seu like Valeu Falou Fui Minha É isso aí É isso aí E aí É isso aí Tchau